Comissão Especial da Reforma conclui votação da nova Previdência e texto segue agora para o Plenário da Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, tentará aprovar o projeto no Plenário em menos de duas semanas, antes do recesso parlamentar. Aos comentaristas Josias de Souza, Josias, aprovação da reforma. Bom dia. Bom dia, meu caro. Finalmente aprovada a reforma na Comissão Especial, vai ao Plenário. No Plenário, são três os desafios que os deputados precisam alcançar, superar. Primeiro, obter os 308 votos necessários para aprovar a reforma em dois turnos de votação. Nos cálculos feitos por Rodrigo Maia com as lideranças partidárias, estima-se que já são contados entre 330 e 340 votos. Essa folga é necessária para que você obtenha, sem nenhuma sombra de dúvidas, os 308. Agora, esses votos estarão ameaçados se novas corporações obtiverem vantagens em Plenário. E há o risco de que policiais tentem obter vantagens no Plenário. Isso reduziria essa margem de votos. Também reduziria a economia que o governo pretende fazer com a reforma. Esse é o outro desafio que os deputados precisam alcançar em Plenário, impedir novas desidratações. Por último, o terceiro desafio é entregar esta reforma antes das férias. E isso depende da obstrução, que é pesada, feita pela oposição. E depende de o presidente Jair Bolsonaro parar de atrapalhar, tentando enfiar na reforma novos benefícios para policiais que não estão incluídos, não foram incluídos na reforma. E aqui nos nossos estúdios, Alexandre Borges. Alexandre, mais uma vez, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Realmente, o Congresso está trabalhando, né? O Congresso tem sido tão vilipendiado aí nas ruas, nas redes sociais. Mas está trabalhando. A primeira vez que a reforma da Previdência passou por uma votação foi na CCJ, foi 48 a 18. Ontem, a aprovação do relatório do Samuel Moreira, 36 a 13. Então, assim, muita gritaria, mas a reforma está andando, está passando e tudo indica, mesmo sofrendo tantos ataques internos e externos, ela vai passar.